Se você quer aprender como finalizar, como arrematar o seu anel mágico, sem que ele forme um bico no seu trabalho, que ele fique retinho, num acabamento impecável, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Eu sou a Débora Alves, da Lamuca Atelier, e vou mostrar pra você como eu faço nas minhas peças. Vamos lá? Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu faço o fechamento do anel mágico, tá? A gente começou aqui com o anel, a gente vai simular o fechamento do anel desse lado também. Eu costumo deixar, fechar o anel sempre com 12 pontos. Pra quê? Pra não ficar alto, e eu quero que ele fique reto, né? Da mesma forma que fica, ó, deixa eu colocar de lado aqui que dá pra ver, isso, que fica no início do trabalho. Então, como que eu faço? Eu coloco, a gente terminou o trabalho aqui, certo? Então, eu venho no próximo, faço um ponto baixíssimo, cuidado só... Opa, tô saindo da câmera. Cuidado só com o enchimento pra não trazer ele junto. Eu deixo só um tantinho aqui, só pro acabamento mesmo, não precisa deixar muito. E agora, eu venho com a minha agulha de tapeçaria. Coloquei ela aqui, então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar por fora dos pontos, tenho 12 pontos, então, eu vou fazer isso nos 12 pontinhos. Eu vou fazer aqui um de cada vez pra vocês verem. Dois, que normalmente eu já pego dois de uma vez, mas eu vou fazer devagar pra vocês verem. Ó, quatro, cinco, ó, de fora pra dentro do trabalho. Até o último ponto, nós vamos fazer dessa forma. Ó, acabamento não precisa ter pressa, por mais que a gente sempre esteja na correria. Essa parte eu considero a mais importante, tá? Eu vou só pôr o meu enchimento um pouquinho pra dentro, pra não me atrapalhar. Ó, eu vou fechando e girando o meu trabalho, tá? Ó, vou girando. Aí, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu venho, terminei aqui, certo? Eu vou vir com a agulha por dentro, ó, dos pontos que eu criei, ó, dessas argolinhas que eu criei com a agulha, ó. Tá vendo? Eu vou passar ele por dentro, do que só dar um nozinho aqui no anel, né, ó. Continuo puxando, girando, ó. Vou girando. Aí, eu vou trabalhar mais um pouquinho, ó, pra esse fio ficar todo preso. Ó, peguei dois agora. Até eu ver que eu não consigo mais fazer isso, ó. Peguei mais dois. Ó, ele sozinho já vai fechando, percebe? E aqui, ele já não solta mais. Vocês viram que quando eu soltei, soltei lá atrás antes de fazer isso, já abriu de novo o meu anel. Ó, agora ele não solta mais. Ó, aqui eu percebo que já começa a ficar mais apertado, tá? Deixa eu até pegar o terceiro aqui junto. Ó, já começa a ficar mais apertado, tá? Pra eu fazer isso. Então, é a hora de parar. Eu já dei praticamente uma volta completa, tá bom? Então, meu fio tá todinho aqui por dentro preso, ó. Ele não solta mais. Mesmo se eu mexer no trabalho, ele não solta. Aqui ele já tá perfeito, ó. Eu venho aqui num pontinho qualquer, ó. Próximo, claro, né? Pego aqui um pontinho, ó. Pra eu fazer um nó. Um nozinho aqui já é suficiente, ele não vai soltar, gente. E aí, eu venho aqui por baixo e passo meu fio lá pro outro lado. Ó. Dou uma puxadinha. Esse fio a gente já pode cortar. Ele já se perdeu lá dentro do trabalho, ó. E olha o meu anelzinho como ficou perfeito. Vamos olhar ele de assim? Olha aqui, ó. Percebem que eu não tenho bico nenhum aqui? Ó. Tá totalmente retinho, da mesma forma que ficou esse, ó. Olha aqui. Olha aqui. E se você gostou, já comenta aqui embaixo pra mim. O que você achou desse fechamento do anel? Você fazia diferente ou fazia assim também? Me conta aí que eu quero saber. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.